É solteiro e está pisadinha Duas novinhas vai do lado, uma segura a bengala, o véi dançar o paqueado E olha o caqueado do véi, olha o rebolado do véi, olha o remelexo do véi A novinha segurando a bengala do véi, e olha o caqueado do véi, olha o rebolado do véi Olha o remelexo do véi, a novinha segurando a bengala do véi Isso é solteirões da pisadinha E o véi chega na balada, arrodeado de novinha Com a bengala balançando, pronto pra dançar a pisadinha E vai pro meio do salão, duas novinhas vai do lado, uma segura a bengala, o véi dançar o paqueado E olha o caqueado do véi, olha o rebolado do véi, olha o remelexo do véi, a novinha segurando a bengala do véi E olha o caqueado do véi, olha o rebolado do véi, olha o remelexo do véi, a novinha segurando a bengala do véi E olha o caqueado do véi, olha o rebolado do véi, olha o remelexo do véi, a novinha segurando a bengala do véi E olha o caqueado do véi, olha o rebolado do véi, olha o remelexo do véi, a novinha segurando a bengala do véi É solteirões da pisadinha É solteirões da pisadinha Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo E é tanta cachaça que a ressaca tá com medo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Se embora pirontar já pode ou tá cedo Isso é solteirões da pisadinha Oh, gelada no gelo, som de paredão Vem drive no jeito, hoje tem pressão Oh, casinha de praia na beira do mar Churrasco, piscina, bagaço vai começar Gelada no gelo, som de paredão Vem drive no gelo, som de paredão Vem drive no jeito, hoje tem pressão Oh, casinha de praia na beira do mar Churrasco, piscina, bagaço vai começar Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo E é tanta cachaça que a ressaca tá com medo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Se embora em doida já pode ou tá cedo É solteirões da pisadinha Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar o teu story não sente saudade Zero curtida, zero vontade de te ver Te beijar tua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Eu já te superei Certeza superei Só não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Só não manda mensagem outra vez Se não recairei Isso é solteirões da pisadinha Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar o teu story não sente saudade Zero curtida, zero vontade de te ver Te beijar tua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Eu já te superei Eu já te superei Certeza superei Só não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Só não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Só não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Certeza superei Certeza superei Se inscreva no canal É solteirões da pisadinha Eu vou pro piseiro, eu vou pro piseiro Avisa a mulherada que hoje eu tô solteiro Eu vou pro piseiro, eu vou pro piseiro Avisa a mulherada que hoje eu tô solteiro Quando chego na balada sinto logo a emoção O solinho descarado batendo no paredão Quando chego na balada sinto logo a emoção O solinho descarado batendo no paredão A malvinha vai no chão, ao som do paredão A malvinha vai no chão, ao som do paredão Isso é solteirões da pisadinha Eu vou pro piseiro, eu vou pro piseiro Quando chego na balada sinto logo a emoção O solinho descarado batendo no paredão Quando chego na balada sinto logo a emoção O solinho descarado batendo no paredão A malvinha vai no chão, ao som do paredão A malvinha vai no chão, ao som do paredão Eu vou pro piseiro, eu vou pro piseiro Avisa a mulherada que hoje eu tô solteiro Eu vou pro piseiro, eu vou pro piseiro Avisa a mulherada que hoje eu tô solteiro É solteirões da pisadinha Ô piseiro apaixonado Não dá Quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar Fico na esperança de você ligar Tô louco de saudade, só queria voltar Te amar Te juro, meu amor, só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar Mas eu já sei que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso rever Tô precisando tanto ter o teu amor Por quê? Você não larga tudo e corre pra mim Eu sei que dessa vez nós vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Isso é solteirões da pisadinha Não dá Quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar Fico na esperança de você ligar Tô louco de saudade, só queria voltar Te amar Te juro, meu amor Só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar Mas eu já sei que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso rever Tô precisando tanto ter o teu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim Eu sei que dessa vez nós vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar Isso é tão profundo Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim É solteirões da pisadinha Eu só vivia na boate Ouvindo o som do batidão Eram os playboys tomando uísque As mina no gin com limão Mas um dia me convidaram Pra uma festa no interior No paredão, no meio do nada Com a batida que grudou A poeira subiu e a galera endoidou Oi, 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 oi Avisa o Brasil que o piseiro estourou Oi, 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 oi Olha a respeito dessa pegada Que vem do interior Oi, 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 oi Avisa o Brasil que o piseiro estourou Oi, 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 oi Olha a respeito dessa pegada Que vem do interior Isso é solteirões da pisadinha Eu só vivia na boate, ouvindo o som do batidão Era os playboy tomando uísque, as mina no gin com limão Mas um dia me convidaram, pra uma festa no interior O paredão no meio do nada, com a batida que grudou A poeira subiu e a galera endoidou Oi, 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 oi Avisa o Brasil que o piseiro estourou Oi, 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 olha a respeito dessa pegada que vem do interior Oi, 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 oi Avisa o Brasil que o piseiro estourou Olha, respeita essa pegada que vem do interior Solta que é sucesso! Eu tentei viver casado, mas não deu certo não Chama solteirão! É solteirões da pisadinha Estava condenado, amarrado, em prisão perfeita, domiciliar Assinei minha sentença no dia do casamento, tive que pagar Sem direito a banho de sol, futebol, mais calça, pipoca e sorvete pra me torturar De tanto que eu pedi a Deus a liberdade, o papel do divórcio foi meu alvará Avisa aí que eu cheguei e tô solteiro Agora é farra, putaria e desmantelo Avisa aí que eu cheguei e tô solteiro Agora é farra, putaria e desmantelo Olha, hoje eu tô solteiro Olha como eu tô solteiro Olha, hoje eu tô solteiro Olha como eu tô solteiro Chama! Isso é solteirões da pisadinha Estava condenado, amarrado, em prisão perfeita, domiciliar Assinei minha sentença no dia do casamento, tive que pagar Sem direito a banho de sol, futebol, mais calça, pipoca e sorvete pra me torturar De tanto que eu pedi a Deus a liberdade, o papel do divórcio foi meu alvará Avisa aí que eu cheguei e tô solteiro Agora é farra, putaria e desmantelo Avisa aí que eu cheguei e tô solteiro Agora é farra, putaria e desmantelo Olha, hoje eu tô solteiro Olha como eu tô solteiro Olha hoje eu tô solteiro Olha como eu tô solteiro É solteirões da pisadinha Ela tá na fissura Faz tempo que não sinta Só em casa, né minha filha Desse jeito cê não aguenta Saudade das amigas, dos bai e do rolê Fica só vendo live e já tá virando clichê Ela tá na fissura Faz tempo que não sinta Só em casa, né minha filha Desse jeito cê não aguenta Saudade das amigas, dos bai e do rolê Fica só vendo live e já tá virando clichê Sair para o piseiro Ela não pode Sair pra ver o boy Ela não pode Sair pra tomar uma Ela não pode O jeito é fazer vídeo pra postar no Tik Tok Ela é top Fazendo vídeo pra postar nos stories Esse é o piseirinho do Tik Tok Ela tá ficando famosinha Lacrando, fazendo a dancinha Ela é top Fazendo vídeo pra postar nos stories Esse é o piseirinho do Tik Tok Ela tá ficando famosinha Lacrando, fazendo a dancinha Isso é solteirões da pisadinha Essa é pra tocar no paredão, hein? Mais uma verra, esse estúdio Ela tá na fissura Ela não pode sair pra tomar uma, ela não pode O jeito é fazer vídeo pra postar no Tik Tok Ela é top, fazendo vídeo pra postar nos stories Esse é o piseirinho do Tik Tok Ela tá ficando famosinha, lacrando, fazendo a dancinha Ela é top, fazendo vídeo pra postar nos stories Esse é o piseirinho do Tik Tok Ela tá ficando famosinha, lacrando, fazendo a dancinha É solteirões da pisadinha É o piseiro apaixonado Não era bem o que eu queria, mas te respeitei Você quem escolheu assim, ficar distante de mim A gente tava muito bem, mas você deu a brecha Não tem mais como te ajudar, vida que segue é assim Desculpa aí, desculpa aí Eu sei que a saudade apertou aí dentro do peito Eu sei, mas eu não posso fazer nada Tomei o sem tempo Eu sei que a saudade apertou aí dentro do peito Eu sei, mas eu não posso fazer nada Tomei o sem tempo É que alguém tomou o seu lugar, não tem mais jeito Isso é solteirões da pisadinha Não era bem o que eu queria, mas te respeitei Você quem escolheu assim, ficar distante de mim A gente tava muito bem, mas você deu a brecha Não tem mais como te ajudar, vida que segue é assim Desculpa aí, desculpa aí Eu sei, eu sei, que a saudade apertou aí dentro do peito Eu sei, mas eu não posso fazer nada Tomei o sem tempo Eu sei, que a saudade apertou aí dentro do peito Eu sei, mas eu não posso fazer nada Tomei o sem tempo É que alguém tomou o seu lugar, não tem mais jeito Chama solteiros da pisadinha É pra tocar no paledão É solteirões da pisadinha É vida muito bom aí Pra você liga a esta hora A tua foto não condiz O que cê tá fazendo agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ela fez Que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Mas ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor Hoje a gente tá Isso é solteirões da pisadinha Deve tá muito bom aí Pra você liga a esta hora A tua foto não condiz O que cê tá fazendo agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ela fez Que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Mas ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no viva voz A gente tá no viva voz Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal